Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, quem já estudou relatividade básica sabe que o comprimento depende do referencial, que o intervalo de tempo depende do referencial, mas e a força? Força depende de referencial? Se ficou curioso, acompanha esse vídeo até o final. Bom, pessoal, para a gente começar a falar disso, nós vamos precisar já conhecer previamente que o intervalo de tempo depende do referencial. Então, antes de mais nada, você deve conhecer a seguinte expressão. Essa expressão diz o seguinte, o intervalo de tempo próprio, o que é intervalo de tempo próprio? É o intervalo de tempo entre dois eventos que ocorrem na mesma posição para este referencial. No caso, S' é igual a Δt, que é o intervalo de tempo entre dois eventos medido pelo referencial S, onde γ é o fator de Lorentz associado a esta velocidade. Então, essa relação é bem famosa. Vocês podem encontrar em diversos livros do ensino médio, mas se você quer a demonstração disso, deixe aí no comentário que em breve eu vou postar um vídeo sobre isso. Bom, mas nesse vídeo nós estamos aqui para observar dois casos, o caso 1 e o caso 2. No caso 1, você vai ter uma mola ideal com um bloquinho de massa de repouso M₀, que ele está oscilando perpendicular ao translado deste carrinho. No caso, esse carrinho é o referencial S' e o referencial S é quem está parado aqui fora. No caso 2, nós temos também um bloquinho de massa de repouso M₀ presa a uma mola, porém, nesse caso, a força está atuando na mesma direção de translado. Então, nós vamos estudar dois casos. O primeiro caso é quando a força for perpendicular à velocidade e o segundo caso, quando a força for paralela à velocidade. Vamos lá, então? No caso 1, nós vamos observar um bloco oscilando perpendicular à velocidade do referencial S'. Sendo assim, após um período de oscilação, este referencial S' vai medir o intervalo de tempo ΔT'. Da mesma maneira, o observador que se encontra no referencial S' vai medir o intervalo de tempo ΔT', onde os dois estão relacionados por esta equação. Mas veja que interessante. Como é que eu calculo o intervalo de tempo, no caso o período, para este referencial S'? A gente sabe que o período da oscilação massa-mola é deste tipo, onde M é a massa para este referencial. Bom, vamos considerar que este bloquinho está vibrando em baixas velocidades. O efeito relativístico vai surgir devido à translação do carrinho. Sendo assim, este referencial vai medir a massa de repouso, porque o bloco tem velocidade muito pequena em relação a ele. Tudo bem? E a constante elástica que ele vai perceber, eu vou chamar de K', porque ele está no referencial S'. Mas vamos ter do lado direito da equação 1 sobre γ. Lembrando que este γ é referente a V. Então, a gente pode até escrever assim, γ relacionado a V. Esse γ é aquele 1 sobre raiz de 1 menos V₂ sobre C₂. E lembre-se que ele é sempre maior ou igual a 1. Isso vai ser importante na hora de analisar as forças. E o intervalo de tempo, no caso o período, medido pelo referencial S, vai ser do tipo 2π raiz de M. Opa! Agora vem um ponto interessante. Qual é a massa que este referencial observa do bloquinho? Seria γM₀, porque a massa depende do referencial. Então, neste caso, eu vou colocar γM₀ dividido por K. K seria a constante elástica para este observador. Então, vamos fazer umas continhas bem rápidas. Veja só. Bom, o 2π vai cancelar, o M₀ também vai cancelar, e eu vou elevar o quadrado dos dois lados. Agora, perceba que K', que é a constante elástica para o observador', nós podemos escrever como a força que ele verifica, no caso, eu vou chamar de F', sobre Δy'. Então, como ele está aqui embaixo, isso vai inverter. Δy' é a deformação da mola verificada pelo referencial S'. Esses γMas vão cancelar, só vai sobrar um γM embaixo, e veja que o K medido pelo referencial do Terra pode ser escrito como a força que ele mede sobre a deformação que ele percebe. Como Δy' e Δy são perpendiculares à translação do carrinho, estes não sofrem alterações quando você muda de referencial. E agora, o que a gente tem de resultado? Que essas forças não são iguais. Ou seja, no caso da força perpendicular à velocidade, você tem uma alteração. A força que é vista no referencial S parado lá na Terra é igual à força percebida pelo referencial S' dividido por γ. Então, este é o primeiro caso, que é o caso perpendicular. Você percebeu? Então, toda vez que você tiver uma força perpendicular, a velocidade do referencial S', no caso, é o que se move, você vai ter que esta relação é válida. Conclusão, esta componente da força depende, sim, do referencial. Assim como várias outras coisas, energia depende, massa depende. Na verdade, são poucas as coisas que não dependem do referencial. Por exemplo, massa de repouso, velocidade da luz, carga elétrica, e aí vai. Tudo bem? Então, anote isso para você se lembrar na hora de uma prova. Bom, vamos analisar esta expressão para o K. Vai ser bem interessante. Bom, pessoal, a gente pode lembrar de uma barra deformando. Veja só, a deformação deste material, ΔL, em relação ao comprimento total L, vai ser relacionado pelo módulo de Young. O módulo de Young vai ser força sobre a área, a área transversal, no caso, seria esta área aqui, dividido pela variação relativa de comprimento. Se a gente pensar na mola desta forma, veja que, no caso 1, o que acontece? A mola está perpendicular à velocidade de translação do referencial S'. Então, neste caso, tanto ΔL como L não vão sofrer variações. O que sofreria variação? Seria a área. Imagine esta barra aqui na vertical. Quem está lá no referencial S vai perceber ela se achatando, ou seja, a área transversal vai encolher. Encolher de quanto? De gama. Perceba que este comprimento vai parecer menor para este referencial. Ou seja, a gente pode dizer que a área transversal seria ΔX, ΔZ. Então, este referencial enxergaria a área desta maneira. E este referencial enxergaria ΔX' e ΔZ'. Só que a gente precisa lembrar que o ΔX visto deste referencial é contraído. Então, seria ΔX' sobre γ, ΔZ'. Perceba que a área que este referencial S' é γ vezes menor do que a área transversal que este referencial S' percebe. Assim, a gente pode escrever a equação do módulo de Ang da seguinte maneira. L é o comprimento do material na direção que vai ser deformado e A é a área transversal. Perceba isso. Assim, fica fácil perceber que esta relação é o próprio K. E aí, veja que interessante. No caso da barra vertical, como o comprimento seria este ΔY, ele não sofre alteração. Como o módulo de Ang e o comprimento não sofrem variações de um referencial para o outro, o que vai mandar nesta variação é a área transversal. Como a gente acabou de analisar, a área vista pelo referencial S é γ vezes menor. Bom, se a área é γ vezes menor, então K também vai ser γ vezes menor, o que condiz com esta relação dos Ks. Perceba, analisando esta relação, a gente pode tentar substituir os Ks desta maneira. Veja só. Para o referencial linha, nós temos o módulo de Ang, a área transversal, que seria Δx'Δz' sobre Δy'. Perceba agora que isto é igual a γk. K é medido no referencial S. Como é que ficaria ele? Perceba que o módulo de Ang vai cancelar, o Δy, que é um comprimento perpendicular, o translado do referencial também vai cancelar, e o Δz, que também é perpendicular, cancela. Ou seja, o comprimento visto na direção da translação do referencial S' do ponto de vista do referencial S é menor do que o comprimento na direção da translação do carrinho do referencial S'. Olha, isto aqui é a contração do comprimento, lembra? Bom, mas agora vamos fazer o seguinte. Vamos analisar o segundo caso, que a mola está na direção do movimento. Acompanhe. Bom, neste segundo caso, a gente pode dizer que Δx' é igual a Δx' sobre γ. É a contração do comprimento. Neste caso, a gente pode dizer que o Δx é a força paralela sobre o K. E o Δx' vai ser a força paralela no referencial S' sobre o K'. Lembrando que ainda falta um sobre γ deste lado. Bom, se a gente for analisar isso, lembra qual a relação de K? É o módulo de Ang vezes a área sobre o comprimento da mola. Do lado direito, nós vamos ter F' sobre K'. É o módulo de Ang A' L'. Tudo isso, pessoal, dividido por γ. Mas perceba, o módulo de Ang vai cancelar dos dois lados, a área transversal vai cancelar, porque veja que a contração de comprimento só vai existir ao longo da mola. Isso faz com que os dois referenciais vejam a mesma área transversal. Porém, o comprimento da mola visto da Terra é o comprimento dela vista do referencial S' sobre γ. Mais uma vez, a contração de comprimento. E assim, a gente pode escrever que F' sobre γ igual a F' L' sobre γ. E olha que resultado interessante. Nós podemos concluir que a força na direção do movimento não muda do referencial S para o referencial S'. Deu para perceber isso? Então, muito cuidado se você for trabalhar isso de forma teórica. Repetindo para você gravar, a força perpendicular ao movimento do referencial S' vai sofrer alteração. Porém, a força que é paralela à direção do movimento não sofre alteração. Tudo bem, pessoal? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, deixa sua curtida, comenta o que você mais achou interessante. Ajuda na divulgação desse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. E se ainda não é inscrito no canal, esse é o momento. Se inscreve agora e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Bom, eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço e até mais.